Semana passada, a Associação de Saúde do Estado de São Paulo, que faz um atendimento aqui à população de Rolim de Moura, em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, foram impedidos de fazer o seu trabalho. E agora parece que voltou ao normal. Eu vou falar com o Flávio. Flávio, como é que foi? Agora o juiz deu favorável, vocês voltaram ao atendimento normal no município? Sim. Graças a Deus o juiz deu a liminar favorável, né, para prosseguirmos o atendimento, né. Isso demonstra a aprovação do nosso trabalho e a legitimidade do nosso trabalho, né. Não só essa verificação positiva, não só por parte do juiz, mas também foi percebida a aprovação da população, né. Que se manifestou gostando do nosso trabalho. A imprensa também mostrando o nosso trabalho, mostrando os dois lados e, né, e de uma forma até imparcial, veiculando as informações aí que são pertinentes ao atendimento. Mas a gente está feliz porque voltamos a atender, a população está satisfeita. Houve aí um pequeno atraso nos atendimentos na policlínica, mas já voltamos ao normal e já estamos regularizando aí, inclusive as consultas que foram deixadas de ser feitas, a gente já está normalizando aí o atendimento. A princípio, o cronograma se mantém. A gente acredita que temos a capacidade de regularizar os atendimentos, tanto dos procedimentos de agendamento aqui no teatro, quanto as consultas na policlínica. Então, já estamos entrando num processo de normalização e o cronograma, por enquanto, se mantém. Não tem previsão de ser estendido. Não tem previsão de ser estendido.